A Maip Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maip Cards. Lira e Luz que é um arquétipo de monstros de nível 1 que traz outros monstros de nível 1 com facilidade para o campo. E com elas você pode fazer invocações do extra deck, seja link, fusão e principalmente Exceed. E agora em Duelistas Lendários, Tempestade e Sincro, novas Lira e Luz que chegarão. Além de reprintes de todas as Lira e Luz que antigas que você pode ver aqui no canal. Hoje vamos conhecer as novas cartas do arquétipo. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Agora sim, bora pro vídeo. No meta atual, você normalmente vai ver as Lira e Luz que em decks que são construídos em torno de monstros tipo Bestalada. Como por exemplo, o arquétipo Tribrigada. Esses decks são chamados de Birdy Up, e utilizando a Engine de Lira e Luz que Tribrigada, você pode gerar monstros problemáticos para o seu oponente. A Engine Lira e Luz que é bom porque tem efeitos flexíveis, enquanto a Engine Tribrigade é bom porque dá você uma maneira fácil e gratuita de invocar os monstros Link. Esse Birdy Up ganha jogos criando um tabuleiro que se seu oponente não tiver resposta imediatas a suas ameaças, você geralmente terá o poder de fogo suficiente para vencer no próximo turno. Ao ir em primeiro, o objetivo é estabelecer a estátua da barreira dos Vento Brab no seu lado do campo junto com outras interrupções. Isso pode ser feito invocando o Simorgue utilizando a Engine do Tribrigade. Depois disso, seu jogo depende de quais cartas você abriu na mão. A Lira e Luz que Pardal de Cobalto pode adicionar o Diddy Crow à sua mão, proporcionando outra interrupção. Há também uma variedade de monstros links à sua disposição. A Polousa, que é um ótimo Link 4 para anular efeitos de monstro, Juramento dos Guerreiros Antigos, Senhores do Dragão e o Link Kuribo, que são boas opções para proteger a sua estátua barreira. Se você for segundo, você tem muitos cards para quebrar o campo do oponente, incluindo monstros Lira e Luz que de Rank 1, que quando invocados usando a Cobalto, ele será imune a alvos, dificultando a sua destruição. Depois disso, você pode ir para a fase de batalha e invocar os seus Eus na fase principal 2. E agora com as novas cartas, além de facilitar a invocação de monstros Lira e Luz que existe uma magia que promete fazer o deck subir ainda mais no meta. E as novas Lira e Luz que fortalece tanto os decks que as usam como Enguine, quanto o deck puro. Então vamos conhecê-las! Começando com a Lira e Luz que Beryl Canary, que pode ser usada na mão para se invocar por especial e invocar outro monstro Lira e Luz que por especial do cemitério. Embora te limite a apenas fazer invocação Exceed do extra deck naquele turno. Ela também dá a qualquer monstro Exceed que a usou como matéria mais 200 de ataque, enquanto garante que sua posse não possa ser trocada. A Celeste Wagtail se concentra nas magias e armadilhas, permitindo que você adicione uma magia ou armadilha Lira e Luz que é a sua mão quando ela é invocada por especial. Você também pode associá-la do cemitério a qualquer monstro Exceed Lira e Luz que você tenha no campo como matéria. Agora passando para os monstros Exceed, temos a Lira e Luz que Ensem Blue Robin, que ganha 500 de ataque para cada matéria associada a ela. Seu outro efeito diz que se seu oponente invocar um monstro por invocação especial, você pode desassociar uma matéria Exceed dela para retornar um monstro para a mão do seu oponente. E quando ela é enviada para o cemitério por uma carta do oponente, seja por efeito ou por batalha, você pode adicionar o monstro Lira e Luz que do seu cemitério a sua mão. Este monstro é baseado no Tor do Azul da Sibéria, também conhecido como Koruri no Japão. Isso é apropriado, já que o Kanji usado nesse pássaro serve como base para Ruri, que usou as cartas Lira e Luz que no Arc 5. O penteado e o esquema de cores desse monstro também são semelhantes aos de Ruri. A belíssima Lira e Luz que Prontrush também ganha 500 de ataque para cada matéria associada a ela. No entanto, seu segundo efeito permite que você desassocie uma matéria dela e embaralhe uma magia ou armadilha que seu oponente controla de volta para o deck. Você também pode, no início da etapa de dano, se seus outros monstros batalharem, você pode desassociar qualquer número de matérias dessa carta. Seu monstro em batalha ganha 300 de ataque para cada matéria desassociada até o final desse turno. O arquétipo também está recebendo suporte de magias e armadilhas como a magia contínua, Lira e Luz que Santuário de Pássaros, que permite que você escolha dois monstros Exceed bestalada que você controla e associe um deles e todos seus materiais para o outro. Se você controlar um monstro Exceed com três ou mais matérias, você pode comprar um card. Você só pode usar cada efeito de Lira e Luz que Santuário de Pássaros uma vez por turno. O nome e a arte dessa carta são referência à animação do Efeito Protetor da Roshinol Construído, que claro, aparece na arte dessa carta. Agora Lira e Luz que Penas de Pássaro é uma armadilha que permite que você escolha o monstro Lira e Luz que você controla. Assim, um ataque de todos os monstros virados para cima que seu oponente controla atualmente se torna o ataque do monstro escolhido. Também seus níveis e classes se tornam um. Quando o monstro de um oponente declarar um ataque ao seu monstro Lira e Luz que você pode banir esse card do cemitério. O ataque do seu monstro em batalha torna-se o ataque do monstro do oponente até o final desse turno. Você só pode usar cada efeito de Lira e Luz que Asas de Pássaros uma vez por turno. A Roshinol Construído também aparece nessa carta. A arte dessa armadilha é uma referência à animação de ataque da Roshinol Construído no anime. E a magia mais aguardada pelos jogadores desse arquétipo é a Lira e Luz que Canto de Pássaro, que é uma magia normal com esse efeito. Adicione a sua mão ou envie para o cemitério um monstro Lira e Luz que do seu deck. Então você pode invocar por especial um monstro Lira e Luz que com um nome diferente da sua mão. Você só pode ativar uma Lira e Luz que Canto de Pássaro por turno. E essas são as novas Lira e Luz que. E aí, o que achou delas? Acha que essa magia vai fortalecer os decks de Bird Up? Acha que a Lira e Luz que Puro vai conseguir chegar no meta? Comente aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho